Fala aí meus consagrados, meus compradores de calota do Carrefour, daquele modelo com detalhezinhos vermelhos, show! Trouxe hoje para vocês o famoso Hyundai Bicicreta, na sua versão Pulse Plus 1.6 automático 2019. Esse aqui é o famoso HB20 de salto alto, um carro que desde o seu lançamento faz sucesso no Brasil, chegando até a liderar o segmento de SUVs compactos. O que você vai encontrar nesse vídeo, Xanão? Piadas ruins, pontos positivos, pontos negativos e probleminhas do Hyundai Creta, para te ajudar a escolher esse carro ou não. Mas eu já quero deixar uma coisa bem clara para vocês. É muito difícil escolher um SUV compacto. Todas as opções, todos os carros desse segmento são muito parelhos. Alguns são melhores em algum quesito, outros piores em outra característica, mas no geral eles são muito parecidos. Essa é só uma constatação do Xanão para vocês. Mas antes de começarmos para valer o vídeo, por favor meu consagrado, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem vídeo todo dia aqui no canal para você assistir, tomando seu banho, jantando, lançando aquele submarino enorme no vaso. E é isso aí meu consagrado, bora lá! Eu vou começar esse vídeo falando sobre a versão desse carro, porque o Creta, ele teve muitas versões. A primeira geração desse carro começou a ser produzida em 2016 e se encerrou em 2020. E durante esse tempo, tiveram muitas versões que nasceram e versões que desapareceram. Essa versão, por exemplo, a Pulse Plus, ela começou a aparecer em agosto de 2017, já com o modelo 18. E essa versão nasceu porque o Creta 1.6 era mal equipado. E as pessoas tinham que comprar o Creta 2.0 Prestige para ter equipamentos interessantes, como central multimídia, ar-condicionado digital. Então, em 2017, como modelo 18, a Hyundai lançou o Pulse Plus 1.6, que é a versão mais equipada dos Cretas 1.6 naquela época. Qual é o diferencial dessa versão Pulse Plus? Primeiro, é a central multimídia com espelhamento Android Auto e Apple Car, via cabo, ar-condicionado digital, sensor de farol também vinha nessa versão, função One Touch nos quatro vidros, ou seja, dá um toque, o vidro desce ou sobe, e também câmera de ré. Esses itens são os diferenciais da Pulse Plus. É interessante você escolher essa versão, que é a versão mais equipada da Creta 1.6 naquela época. E agora vamos falar de pontos positivos do HB20zão. Primeiro ponto positivo, conforto. É um carro super elogiado pelo seu conforto. Dificilmente você vai escutar aquelas batidas secas, por exemplo. Eita, caiu cima de mim. Estou me atacando aqui. Ele tem um bom espaço interno. Aqui dá pra levar três adultos com conforto. O porta-malas também é bom. São 431 litros. Diferente do Renegado, que tem seus 250, né? Esse carro tem quase o dobro de porta-malas que o Renegado. É bom salientar uma coisa. Esse carro aqui, ele perde em espaço interno e porta-malas para um Honda HR-V da vida. Ele tem um preço mais em conta no mercado. Falando de preço, qual que é o preço desse carro, Xenão? Segundo a tabela Felipe, R$ 99 mil. Aqui na Atlanta Veículos, ele está custando R$ 104 mil. Porque esse é um veículo que se vende acima da tabela Felipe. Porque ele tem também uma boa revenda. Que segura muito o preço, segura muito o valor. Você não vai ter dificuldade vendendo esse carro. É claro, falando já de Atlanta Veículos, né? Em Casa Nova. Olha que lugar bonito. Eles estão em Casa Nova, na T9, do lado do Clube Oasis. Link na descrição também para você entrar em contato com eles, com o pessoal da Atlanta Veículos. Outro ponto positivo do Hyundai Creta é a confiabilidade mecânica. É um carro também que não tem problemas graves. Não tem nada assim muito problemático para você resolver. O mais grave que aconteceu aqui foram problemas com o ar-condicionado. Com o tempo foram se resolvendo. A maioria foi resolvido na garantia. É o único relato assim grave de problema do Creta. Tirando isso, cara, é um carro muito tranquilo. É só andar e é claro, né? Fazer a revisão, trocar o óleo, né meu consagrado? Não é só colocar combustível não. Tem que também fazer a revisão. Tem que fazer manutenção preventiva. Agora vamos falar de pontos negativos. O primeiro ponto negativo desse carro é o motor. Ele tem aqui um motor 1.6 de 4 cilindros, 16 válvulas, motor de HB20. E esse motor para a cidade até que dá. Porque você só anda a 40, 50 por horas. Mas na estrada você vai sentir falta de força. Você vai ter que fazer o motor urrar, o motor gritar. Ah, pelo amor de Deus! Eu sou urgente! Porque motor 1.6, nesses carrinhos SUVs compactos, é um motor pequeno. É um motor que não dá. Agora, existe a versão 2.0. Eu, Xenão, eu prefiro sempre a versão 2.0. É aquele negócio. Na cidade, que vai ser o maior uso desse carro provavelmente, ele anda de boa. Tranquilo. Na cidade é tranquilo. Na estrada, que eu acho ele amarrado. No etanóis, ele tem 130 cavalos de potência. E na mijolina, 123 cavalos de potência. Já o torque máximo no etanóis é de 16,5 kgfm. E na mijolina, o torque máximo é de somente 16 kgfm. Etanóis nele, para você não passar raiva. Você pode ver aqui que não tem manta, né? Não tem manta aqui, então o bichinho vai fazer barulho. O 0 a 100 desse carro, segundo a fábrica, é feito em 12 segundos. Para vocês verem, né? O desempenho não é o forte desse carro. Se você tem carro 1.0 e está partindo para um Creta, vai achar mil maravilhas. Eu sei. Mas se você já dirigiu qualquer carro popular 1.6, um carro 1.8, um carro 2.0, você vai perceber que esse carro aqui, ele é realmente meio amarrado na estrada. Esse carro tem um câmbio automático de seis marchas, que também os donos geralmente reclamam da indecisão dele. Que ele fica meio indeciso em alguns momentos. Ah, será que uma quarta é boa? Ah não, é melhor uma segunda marcha. Não sei, uma quarta. É um câmbio que precisa passar pelo terapeuta, pelo psicólogo, porque ele é meio indeciso. Outro ponto negativo desse carro é o consumo. O consumo desse carro aqui, segundo o Inmetro na cidade, com etanóis, é de 7,1 km por litro. Já na estrada, segundo o Inmetro, ele faz 8,2 km por litro. Agora, na mijolina, no suco do dinossauro batizado, na gasolina, o Inmetro fala em 10,1 km por litro na cidade. E na estrada, 11,3. Lembrando que, geralmente, o consumo real na cidade é um pouco pior que esse informado pelo Inmetro. Esse é um carro que vai fazer seus 6, 6,5 km na cidade com etanóis. Já na estrada, o consumo tende a ser um pouco melhor até que esse do Inmetro. Agora, gente, não é passando pano. Mas lembra que eu falei pra vocês que, geralmente, os SUVs compactos são muito parecidos? Esses SUVs compactos com motor 1.6 são parecidos em duas coisas. Desempenho mé, marromenos pra ruim. E consumo também alto, que não andam muito bem e que tem um consumo mais alto. Isso é característico desses SUVs compactos com motor 1.6. O Kicks, que se salva ali no quesito consumo. Eu cheguei a olhar uma Creta pra comprar, mas eu sempre olhei a 2.0. Eu sempre prefiro um carro mais potente, apesar do consumo da 2.0 ser ainda maior. Mas eu, Xenão, prefiro sempre o mais potente. Eu acho melhor a 2.0. Se você for utilizar o carro só na cidade, não vai precisar muito de motor, é melhor levar 1.6 por causa do consumo menor. Agora, meus consagrados, eu vou mostrar o carro em detalhes para vocês. Depois vamos dar uma voltinha. Mas antes, eu quero que vocês conheçam o site olhonocarro.com.br. Nesse site, é só você pegar a placa do carro que você está comprando e jogar lá. Ele vai te entregar uma consulta veicular completíssima, que mostra histórico de donos, histórico de quilometragem, se tem passagem por leilão. Mostra até problemas crônicos, mostra pontos positivos do carro. É uma consulta muito completa para você utilizar antes de comprar um carro usado, tá? Para você não cair enlatada. Essa consulta no olho no carro é barata e muito rápida de se fazer. É só acessar o site pelo seu celular que você faz. E fica ainda mais barata com o meu cupom de desconto CHENAL. Link na descrição. Alerta de XENÃO. Alerta de XENÃO. Diminua o volume. XENÃO, meu consagrado. XENÃO. Não tem XENÃO, na verdade, né, gente? Infelizmente, ele não tem XENÃO. O farol dele é de monoparábola, né? Ele merecia ter um farol de dupla parábola. Mas nessa versão não vem. Não vem também o LED, aquele LEDzinho bonito. É um farol simples de monoparábola. E aqui embaixo tem um farol de neblina. Aqui na grade frontal, grade trapezoidal. Trapezoidal, detalhes cromados, né? Que deixa o carro mais bonito. É um veículo também altinho. Diferente de um Renegade, por exemplo. Que raspa com facilidade à frente. Esse aqui já não raspa, tá vendo? É um carrinho altinho, cara. Olha aqui a altura dele. Da parte central é bem alto. Essas são as rodas. As rodas são aro 17. Com o pneu na medida 215,60. É um pneuzinho alto. Tem freio a disco na dianteira. Mas infelizmente não tem freio a disco na traseira. Na traseira é somente o tamborzão. Merecia um freio a disco na traseira. Num carro que é mais pesado, né? A chave dele é de HB20. Porque é um HB20, né? Olha aqui. Tem um botão de trancar. Sobe o vidro. Olha que bacana. Botão de destrancar. O botão de abrir o porta-malas. E o espantanóia. O espantanóia é esse aqui, ó. Eita! Você aperta esse botão quando algum folgado encostar no seu carro. Você aperta esse botão aqui, tá? Do espantanóia. Ele tem repetidor de seta em LED no retrovisor. O retrovisor não rebate eletronicamente. Não tem friso lateral, tá? É só plástico mesmo. É só plásticuzão. O tanque de combustível tem capacidade para 55 litros. Essa é a lanterna traseira. Lanterna traseira bonita. Somente com lâmpadas halógenas. Aí tem o emblema creta. Tem o sensor de estacionamento. Que já vem nesse carro de série. Assim como a câmera de ré. Olha aqui as lanternas. É um carrinho bonito, né? Eu acho ele bem bonito. Diferente do novo. O novo eu achei estranho. Porta-malas. Já mostrei para vocês. Tem aqui o estepe. O estepe é temporário. Tem iluminação no porta-malas. O banco traseiro é bipartido. Tampão do porta-malas. E aqui o puxador para você fechar o porta-malas. Agora estamos por dentro. É um carro bem altinho. Visibilidade muito boa. Visibilidade lateral, de frente. A coluna A não é muito grossa. A visibilidade desse carro é boa. Para vocês saberem. Coluna A, coluna B e coluna C. Esse é o volantinho. Ele não tem revestimento. Então vai descascar com o tempo. Ele tem boa empunhadura. É um volante até pequeno. A direção desse carro é elétrica. Aqui na esquerda tem os comandos de entretenimento. Comandos de som, de telefonia. Na direita tem os comandos do cruise control. Ou piloto automático. Aqui a chave de farol. Com a função alto. Farol automático. Liga quando escurece. Conta giros na esquerda. Velocímetro na direita. Está marcando até 220. Mentira. Marcador de combustível. O carro está na reserva. Normal, em Creta. Marcador de temperatura do carro. E aqui no meio tem o computador de bordo dele. Para mexer no computador de bordo. Você aperta aqui no Trip. Tem o consumo médio. Esse consumo médio aqui não está certo não. É porque o carro fica parado muito tempo. Aí fica nesse consumo aí. Consumo instantâneo. Velocidade média. Tempo de percurso. Trip A. Trip B. Odômetro parcial 1. E odômetro parcial 2. E aqui quilômetros até acabar o combustível. A quilometragem do carro total. O odômetro total. 54.666. Meu Deus do céu. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. Essa é a central multimídia dele. Central multimídia que tem câmera de ré. Com simulação de percurso. Essa simulação aí para te ajudar a estacionar o carro. Tem também espelhamento. Android Auto e Apple Car via cabo. Aqui embaixo é o ar-condicionado digital. Esse aqui é o porta-objetos. Entrada USB. Entrada auxiliar. Tem duas entradas 12V para você carregar o seu celular. Aqui tem o botãozinho do Start Stop. Ele tem Start Stop. Caso você não queira essa função de desligar o carro quando para no semáforo. O Start Stop serve para reduzir o consumo de combustível. E também reduzir a emissão de poluentes. Mas o Start Stop encarece a manutenção. A bateria Start Stop é mais cara. Essa é a manopla do câmbio. Está na posição P. Posição R de rapidão. N de neutro. D de drive. Para a esquerda entra no modo manual. Sobe marcha. Reduz marcha. Dois porta-copos aqui. Apoio de braço. Com porta PT. Não tem iluminação. É um carrinho de bons porta-objetos. Tem um bom apoio de braço. Que dá para utilizar mesmo. Eu gosto de carros com porta-objetos. E apoio de braço decente. O acabamento realmente é todo de plástico duro. Né gente? Como eu falei para vocês. Normal nesses carros. Infelizmente. Só o renegado que tem um acabamento melhor. Porta-luvas. Não tem descida triunfal. Bate seco. Não tem iluminação também. Retrovisor interno. Não é fotocrômico. É convencional. Tem porta-óculos. Bacana ter porta-óculos. Isso é bom. Tem iluminação. Mas sem chanão. Cadê o chanão? Tem espelhinho também. Para o motorista. Com iluminação. Olha que tecnologia massa. Você fecha. Ele fecha junto. Porque aperta o botãozinho de desligar. Nossa cara. Isso é tão engenhoso. Olha isso. Engenhoso. Tem também espelhinho para o passageiro. Com iluminação. E bota espelho hein. Olha o tamanho desse espelho. Esse espelho cabe o cabeção do chanão. Tem PQP para todo mundo. Olha. PQP para todo mundo. Com retorno triunfal. Os bancos são bem simples. E de tecido. Poderiam ser um pouco mais confortáveis. Eu achei eles meio finos. Quase banco de presídio. Mas tem uma boa aba lateral aqui. Para te segurar nas curvas. Essa é a porta do motorista. Tem um puxador aqui. Plástico duro. Plástico duro. Aqui tem um material sintético. Os comandos dos quatro vidros elétricos. Que são One Touch. Automáticos. Por isso tem esse alto aqui. São iluminados também. Tem aqui retrovisor elétrico. Botãozinho para desligar o controle de tração. Não faça isso. Na segurança. Esse carro tem controle de estabilidade. Controle de tração. E tem airbags frontais. Merecia um airbag lateral. Um de cortina. Mas aí é pedir demais. Infelizmente os carros da Hyundai. Como são carros asiáticos. Geralmente eles são menos equipados. Tem porta objetos na porta. Não é muito grande. Mas é bom. No geral é um carro de bons porta objetos. O banco do motorista tem ajuste de altura. Tem aqui a abertura do bocal do combustível. E a abertura do capô. Não tem a abertura interna do porta-malas. É na chave mesmo. E aqui é o ar-condicionado digital. Somente uma zona. Vamos agora ver o espaço traseiro do Creta. Hyundai Creta. Espaço para as pernas do Xanão. Muito bom. Muito bueno. Mesmo o Xanão tendo 1,82m. E o banco do motorista ajustado para o Xanão. O espaço para as pernas é muito bom. Espaço lateral desse carro também é bom. É um carro de bom espaço interno. Iluminação traseira. PQP com retorno triunfal. O espaço para o cabeção do Xanão é muito bom também. Olha isso. É um carro bem espaçoso. Parece um caixote. Mas não tem saída de ventilação traseira. E não tem entrada 12V para carregar o tablet do Catarrento. Então o Catarrento vai ficar pedindo o seu celular para jogar Free Fire. Tem Isofix também para fixar a cadeirinha do Catarrento. Não tem apoio de braço, mas tem apoio de cabeça central. Tem cinto de três pontos para o passageiro do meio. Coluna C meio grande demais, né? O vidro traseiro é meio pequeno. Pode ser que seja difícil para visualizar, para dar uma ré. Não tem revisteiro no banco do motorista. Tem revisteiro no banco do passageiro para colocar lixo. E a porta traseira também, plástico duro. Aqui tem um tecido, material sintético, plástico duro. O acabamento desse carro também é um ponto negativo. O acabamento é todo em plástico duro. Não tem nenhuma superfície soft touch. Aquela superfície macia para você tocar. Sabe? É tudo plástico duro, parecendo um carro popular. Muitos donos também relatam barulhos vindos dos bancos traseiros. Aí eles resolvem com fita crepe. Dá um jeito lá. E também um pouco de barulho do tampão. A visibilidade traseira é um pouco prejudicada. Porque parece que esse carro tem uma traseira mais alta. E o vidro traseiro, ele é pequeno. Então a visibilidade traseira é um pouco ruim. Utilize a câmera de ré, por favor. Bora lá, meus considerados. Vamos dar uma voltinha aqui no Creta. A primeira coisa que eu noto no Creta é que realmente... Que carro confortável, viu? Nossa senhora. Visibilidade muito boa. Posição de dirigir altinha. Direção elétrica. É um carrinho bem gostosinho para o dia a dia, né? O ar-condicionado funciona que é uma beleza. Gela bom. E o conforto da suspensão é incrível. A Hyundai faz carros muito confortáveis, tá? Visibilidade muito boa. É, ó. Tem que fazer o bichinho gritar. Nossa senhora. Se você quiser que o carro saia do lugar, tem que fazer o motorzinho gritar, viu? Pé fundo, pé no porão, para ele poder andar. Se não, o bichinho não anda, não desenvolve. Realmente o motor é... Motor feito para a cidade. Só para subir a rampa do shopping. Ele tem um start-stop também, para economizar um pouquinho de etanóis. Mas o problema do start-stop é o preço da bateria, né gente? A pessoa vai trocar a bateria start-stop e ela pula lá em cima por causa do preço. Tem barateado o preço das baterias. Um asfalto ruim aqui, ó. Não faz barulho, não faz. Esse aqui eu não estou ouvindo barulho dos bancos traseiros. Não está acontecendo aqui, nessa unidade. Mas olha, mesmo no asfalto de Goiânia, um asfalto ondulado, asfalto lunar, não tem, cara. Não tem barulhinho. Estou em choque com o conforto desse carro. Ó, acelerou. Demora para ganhar velocidade. Você tem que pisar fundo mesmo, para ele deslanchar um pouquinho. Central multimídia é um pouco pequena, né? A telinha. Hoje em dia está tudo grande, né? As telas. O ar-condicionado muito bom. Apoio de braço muito bom. Você dirige aqui sempre com a mão no apoio de braço. Gostei do Creta. Eu só acho que tinha que ser 2.0. Eu acho que a versão ideal desse carro é com o motor 2.0. Com o motor 1.6 eu não gostei não. Achei xoxo. 2.0 mesmo. Bebedor de mijolina. Aí fica bom. Visibilidade muito boa. Direção elétrica levinha. Olha, cara. Creta é um carro que você pode comprar de olho fechado, viu? Não tem contra-indicações. É um carro tranquilo de se pegar. O problema é escolher, né? Tem tanto carro, tem tanta opção. Tem Kicks, tem Renegade, tem HR-V. Tem um milhão de opções. É difícil mesmo escolher uma opção. Mas o Creta, se você for escolher o Creta, você vai estar escolhendo um bom carro. Não é escolha errada o Creta. Eu recomendo. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Hugo Borges, o Xanão. E até a próxima. Que o Xanão te ilumine, meu consagrado. Falou! E aí, meu consagrado. E aí, meus consagrados.